Olá, aqui é o professor Carlos. Estou aqui para parabenizar ao Jornal Clarim por mais um ano de vida, de existência, juntamente a comunicação, fazendo a comunicação do RN, trazendo informações importantíssimas para toda a sociedade. Eu, particularmente, já tive o prazer de tê-los comigo em vários eventos, em alguns eventos meus, em nome de Val e de toda a equipe que faz o Clarim. Meus parabéns, vida longa a esse jornal, que tem um grande papel na comunicação do RN. Parabéns a todos.